E lá, fazer uns modos, os modos, os modos semanais gente, que tá faltando aqui, semana dos modos semanais Vou pegar tudo aqui né, vou tentar deixar o ventilador num ângulo que não bata no microfone, mas eu boto ali, ele reflete na parede, eu vou no microfone 10 e 8, nem posso jogar muito gente, só um rapidinho, eu me f*** 10 e 8, nem posso jogar muito. Obrigado. 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 com os modos semanais um tiro abaixo um tiro abaixo só na balita Vamos lá. Tomei. 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 Capetado é assim? Nossa, o cara tá do meu lado já Tchau Cara, eu fulei para um lado O cara estava do meu lado E aí E aí E aí E aí E aí só um dia, bom trabalho shut up and drive, drive, drive vou desgatar isso aqui shut up and drive, drive armada, eu quero até jogar invasão, mas invasão geralmente é muito lagado, travado, travado, jogo uma vez só também eu jogo uma vezinha só porque é muito lagado e aí e aí